Eu vou começar esse vídeo hoje, não sei nem como é que começa esse vídeo, tô muito triste. Triste, chateada, não vou nem fazer dancinha porque não tem como fazer dancinha. Calma, nem um pouquinho, nada? Não. Olha aqui do meu lado, olha a situação da minha filha. As pessoas não sabem brincar, tá ligado? É. Elas não levam a sério, tipo, o amor da gente pelas coisas, era como uma filha. Eu já tinha explicado pra galera que eu tava só zoando com todo mundo, né, que era uma boneca tratando como uma filha, mas era como uma filha de verdade pra mim. Eu tava cuidando dela de verdade, não tava cuidando dela de verdade, cuidando com ela pra cima e pra baixo. Eu não consegui nem usar ela no canguruzinho. Nossa, é verdade. Aí, ó, vocês viram aí nos últimos vídeos tudo o que aconteceu com ela, né? Né? O quê? Vamos jogar isso aqui que é pesado. Ai, ai, tem problema. Ai, Jana, não, não, não. É pesado em você. Olha o meu celular. Quebrou, vai ter que me dar um celular novo. Daí vai vir. Vamos jogar o café. Ai, ai, não. Eu, Jana, tô aqui. Eu e o Antony colocaram a minha filha na máquina de lavar roupa e espedaçaram. E eu? Eu levei quatro dias pra poder costurar ela toda de novo, montar ela certinha. Foi o Antony. Chegaram a montar pra secar, que a bichinha tava derretendo. Também? Tu não dava banho no bebê? Ia pedir pra vocês dar banho ou não? Vocês botaram na máquina de lavar roupa? Não, gente, mas fácil e prático. Tu acha que nem sabe dar banho em bebê? Hum. Mas não sabe. Ai, depois que eu consertei, o que aconteceu? Fui brincar com o Joana, aquele dia das roupas, fazer trollagem. Editor, foi gravada essa parte? Foi, né? Foi. Bota aí, então. Bota aí pra ver o que o Joana fez com o meu filho. Não, não. É brincadeira, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. É brincadeira, amor, minha filha. Não para, é brincadeira, Altsanto. Fala a cabeça. Não gastei, eu gastei do meu dinheiro, não foi, Matheus? Foi. Nem foi teu cartão. Ela tomou brincadeira. Não foi brincadeira, não. O que eu vou fazer? Não dá pra consertar ela de novo? Não dá, café. Não monta mais, ó. Não encaixa mais. Não encaixa mais as peças. As peças. Não vai, ela rasgou por dentro. Já era. Agora o que eu vou fazer? Vai enterrar ela. Pô, ela merece o enterro digno. Só que não tem dinheiro pra pagar o enterro no cemitério. Por que não? Porque ficar uma vaga no cemitério. Ainda mais pra beber. Será? Nem um cantinho, não é? Não dá, só se eu roubar uma vaga no cemitério. Eu acho que não é bom, né? Vai dar ruim, né? Vai enterrar onde, então? Então, tem que ser no lugar. Tem que ser no lugar. O que é que eu quero dizer? Vamos lá comigo? Vamos, ué. Tem uma pala atrás, não tem? Tem. Porque antes eu preciso achar um caixãozinho entre ela. Só que eu não vou fazer um caixãozinho entre ela. Porque assim, vou botar ela aqui, ó. Ai, meu Deus, família. Tudo errada. Ó. Cancela. Tem que colocar ela aqui, ó. Onde? Pega a caixa aqui, ó. Merda, merda. Secreta. Minhas armas. Aqui foi o lugar das minhas armas. Meu Deus. O arsenal dela. Sai. Ai, meu Deus do céu. Calma. Mais fácil, né? Vê. Botar ela aqui. Eu vou enterrar. Muita terceira. Vai nem escrever o nome dela. Não deu nem nome pra ela, né? Ah. Sim. Deu, 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 deu. A Joana. A Joana. A Joana. Não, não vou, eu vou escrever. Eu só preciso, vai colocar, que eu vou fazer uma cruzinha. Vou pôr ela lá, né? Até cruz, você vai colocar? Ai, eu vim enterrar, vou fazer uma cruzinha. Pra quê? É só enterrar e deu. Deu, tchau, embora. A vida é o que segue. Enterrar, fazer cruzinha. A filha linda da mamãe. Vamos chorar. Olha a mãozinha que tá aqui. Deixa eu chorar, Janela. Ai, meu Deus, meu amor. Tá, vamos lá, então. Galera, tô pronta pra ir enterrar minha neném. Muito triste. E olha, tem que acabar de chegar em casa. Bora junto comigo. Deixa eu perguntar, a gente vai fazer um enterro, né? Então tem que ir todo de preto, não seria melhor? Todo de preto, todo mundo todo de preto. Eu tô de preto. Você tá com short, não é preto, é claro. Você tem que ir de preto, todo de enterro direito, certo? Não, não tá nem com cabeça de pensar nisso. Não, não tá nem com cabeça de pensar nisso. Mas é porque... Depois eu vou fazer um luto. Mãe, minha irmãzinha. Quero que todo mundo... Agora tu quer? Agora tu quer? Depois tu enfiou ela na marca de lavar roupa de agora, tu quer enterrar. Deixa eu fazer uma oração, por favor. Tu vai fazer uma oração lá comigo. Vamos, deixa eu ir lá. Eu não vou pensar. Eu não quero ir de preto. Mas vocês vão, eu fico aqui. Eu tô com muita fome. Preciso comer, de verdade. Oh, cara. Tu vai ir pronto. Oh, você me deu... Oh, na moral, olha aqui, ó. Vai ir pronto. Não, olha aqui. Não, vamos. Vai ir pronto. Eu comi isso aqui, ó. Eu comi isso aqui, ó. Isso aqui. Vai ir junto e pronto. Ó, um pedacinho assim, ó, com frango assim, ó, no prato. Porque ela não terminou o almoço. Eu tive que ir pra escola não, mas eu tenho que ir sem comer. Eu passei desde que eu cheguei por pescola sem comer. Eu não vou mais pra mim. Meu! Agora, cá, Antony. Um... Um, dois... Vai, Antony, vai dar. Deixa eu pegar a roupa primeiro. Deixa eu pegar não, vai. Tira do profissional da escola e fica com a salva do urbano. Tenta, Antony! Tenta, Antony! Mil milhão de anos depois... Vou pegar a... Bora! Agora eu tô pronto. Tu vai enterrar a tua irmã, tu não vai ir pro piquenice. Mas eu tô com fome, mulher. Entra pra dentro do carro, anda. Oh, deixa eu comer. Deixa eu pegar um negocinho, uns queijinhos, um negócio. É sério, não? Não, Antony. Entra pra dentro do carro, Antony. Vamos! Tô mesmo. Eu tô perdendo a paciência. Eu tô nervosa que eu vou ter que derrubar a tua filha. A tua filha é tua irmã. Vai! Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai pro dentro do carro. Ai, isso dói pra caralho. Entra pra dentro do carro. Ai, isso dói pra caralho. Amai, mas eu tô com fome. Entra! Deixa eu pegar mais comida, por favor. Por favor, deixa eu pegar mais comida, por favor. Vai, Antony. Vamos escutar. Tá bom, tá bom. Eu não sei se eu vim num bom horário. Por quê? Será que não vai vir junto a gente pra ver como eu vou fazer? Você acha que não, né? Não. Mas você acha que tá muito... Sabe por que que eu vim aqui? O que? Ó, o outro comendo, ao invés de te mostrar. Comendo? Comendo, hein? Nossa, comendo no enterro dos outros. Eu já comi um pacote de brilhinho aqui, não enterro. Sabe por que eu pensei que vim aqui? Porque foi aqui que eu achei ela. Ah, verdade. Vai enterrar aqui mesmo? Lá atrás, onde eu achei ela. Nossa. Vai que eu precisar de ajuda de vocês pra cavar. Olha ela no escavador aí, ó. Não, vai descer. Trabalhar é uma praga, né? Ela morreu por causa disso. Não, você matou. É verdade. Foi tu. Meu vídeo tá até falado ainda que foi tu ainda. Só uma carreta vai levar, mas de boa? Que que foi? Vai que eu boto lá no cantinho? Lá no cantinho. É? É. Não deixa. Vai enterrar aqui, ó, Bocó. Pode sair do carro pra escavar ali. Pode sair. Vai, 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 vai. Que vaza, vaza, vaza. Ai, ela é tão mega, tão... Tadinha. Tadinha, mas o que que foi? Tadinha a hora que você botou ela na vaca. O que não foi o Anthony. Ô, Anthony, é sério, cara. Vai ficar enrolando quanto tempo? Puxa. Daqui a pouco ela vai se enterrar sozinha. Começa de graça também, piadinha. É um momento sério. Não é pra ficar fazendo piadas. Apareceu um ancião. E a chave do carro? Não, pega outra sacola que tem ali. E outra? Vou fazer o enfeite do... Enfeite. Da lápide dela, abre ali, café. Já tá morta. Enfeite de sacola. Ali, ó. Pega a sacolinha ali. Isso aqui? Ai, meu Deus. Tô doendo essa vida. Você pra quem fez tá morto. Né? Tá morto? Gente, eu vou enterrar ela aqui nessa árvore. Eu encontrei ela ali atrás. Mas ali eu não vou enterrar ela, né? Eu vou enterrar ela aqui, que aqui é um lugar bonito. Não é verdade? Lindo, muito lindo. Nossa, muito lindo aqui, ó. Parece um cemitério de cocô. Que bonito. Aqui, parece um cemitério de cocô. Passa a casa aqui, ó. Você quer dormir, dorme ou não? Ai, meu irmão, pode. Começa nessa buracos. Olha, cava. É tu que eu... É tua irmã. Segura essa cola ali. Segura essa cola, mãe. Pega essa cola. Vai, Antônio, cava. Meu Deus do céu. Meu Deus, tu não sabe nem cavar a cara. Não. Tá, cava. Olha o Jordan. Ah, mas eu não vou precisar da terra de volta. Bota a terra empilhadinha. Como é que eu vou tampar ela? Deixa eu ver. Tem que ser um buraco que cabe a caixa, né? Beleza, não cabe a merda do buraco, mas... Desgraça. Olha o respeito pra sua irmã. Olha o respeito pra sua irmã. Mas tá morta já. Eu não sei pra que tem que errar um buraco. Crima, ó. Eu vou ficar com uma lembrancinha dela. Isso é ele mesmo? Olha o cheirinho da minha filha. Eu não vou ficar com nada dela. Eu vou ficar com o pensamento dele que ela morreu. Por que eu enterro você aí no lugar dela? Ah, não cabe hoje. Eu faço caber? Não faz. Bota no liquidificador. Sai. Olha isso. Olha isso. Foi tu que fez isso. Eu já, tá bom, meu filho? Não, calma. Você vai fazer o trabalho, tem que fazer o que fez. Tá bom já. Tá bom já. Tá bom já. Não é boneca, sim, irmão. Ah, vamos lá. Ai, meu Deus. Vai, vai. Pessoal, mas deixa eu fazer o moratelar primeiro. Olhar por último, a última vez olhar. Vem aqui. Não vou. Vem aqui. Vem aqui. Pega aquelas florzinhas ali, ó. Pega até esse chumacinho de flor. Pega a florzinha. Aqui, ó. Tem florzinha aqui, Antônio. Aqui, ó. Ele foi lá do outro lado. Tem aqui, ó. Calma, tá bom. As horas são sozinhas mesmo. O quê? Ai, bati um gado na cabeça. Vai. Eu sei, filha. Que a nossa família não soube a barra. Vem me queima, me queima. Eu tô orando. Vem me queima. Ó, Tânia, chega. Para, Tânia. Respeita esse momento. Respeita. Não, não, não. Não sei o que você tem. Foi tu que matou ela. Tu também. Pai nosso, estás no céu, sem ficar assim. Não, é assim. Não é o Pai nosso. Não é o Pai nosso. É o quê? Morre em paz, amém. Filha, Joana. Você faz que rir. Que coisa. Respeita esse momento. Vai pro céu, não me ajuda a mim. TROLEI. Não, não é demais isso. Meu Deus do céu. Ele foi fumando. Eu sei. Aqui, ó. Vamos, vamos, vamos ir padecendo aqui. Não é. Não é. Eu não. Ai. Taca a mãe pra ver se kica, Glenn. Não, não é. 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 Como um sonho, a mamãe, minha querida. Mas a mamãe te ama muito. Mãe, mãe. Aqui, ó. Tem outro filho aqui, ó. Pô, a mamãe tá sofrendo. Ajuda ela, ajuda ela. Acaba com o sofrimento. Aham, acaba com o sofrimento. Acaba com o sofrimento. Enterra, enterra. Ai, mãe, eu tô mesmo. Ó, tem cheiro de espinho. Ó, ajuda, ajuda. Agora é sério, agora é sério. Agora. Vai. A mamãe é matada por você, filha. Perdoa a família que a gente tem, querida, querida. Que não tem amor. Papai não fez por mal. Ele tava com sangue quente naquele momento. Ele só deu banho aqui também. Ele só deu banho. É, minha filha. Só deu um banho porque ela tava fedendo. É, é, tu não cuida? Cheirão de bosta. Não cuida. Não cuida. É que você já tá acostumado a me fazer de bosta, né, mãe? Papai do céu, vai cuidar. Não vai nada. Eu vou enquanto eu uso tampaela aí. Eu vou fazer o vazinho que eu trouxe. Pra pôr em cima. Porque tá, lógico, a filha vai filmar. Também acho. Eu vou personalizar. Vai personalizar? Eu vou. Ih, não tem coisa. Aí, eu vou pintar mesmo. Vai mesmo? Minha filha merece tudo de mais lindo do mundo porque ela foi muito perfeita. Ela me trouxe muito amor, muito carinho. Ela me amava de verdade, não igual vocês. O que? Ah, vocês. Você que não deu banho, né? Mas tipo assim, se você me der 50 reais, eu vou te amar mais, sabia? Viu? Deu uma coisa bonita pra minha filha. Nossa, que lindo que tá. Ó, agora que eu vou botar terra aqui. Acho que faça flores. Entrega flores. Ui! Ui! Eu quero um buquê de flores pra botar aqui. Vai. Vai, entrega flores. Nossa, ela amassou ela. Ela amassou? Ela amassou pra dentro, ó. Agora encheu de terra. A tinta que eu boquei aqui. Vou botar bem aqui. Ó. O que mais lindo que esse aqui você não vai encontrar na sua vida. Tem que fazer um montinho aqui, ó. Eu quero florezinhas amarelas. Ó, uma tintinha no galo. Eu quero florezinhas amarelas. Para! Sai fora! Não, sai fora, filho. É um momento sério. Ui, sério. É um momento sério. Pega aqui, dá pra lá que eu preciso arrumar. Ó, mãezinha, arruma isso aqui. Mostra. Ela tá morta, cara. É. Morreu já? Morreu. A gente matou, Matheus. A gente matou a boneca, Matheus. A gente matou o viado. Foi tua, gente. Foi tua. Claro que não. Foi a tua ideia. Tá gravado? O que você acha que a gente deixa aqui? Cara, ela tá sofrendo demais, velho. Vamos deixar aqui. Será? Viada. O que eu deixei do carro? Você que sabe? O que eu deixei do carro? Ela tá sofrendo. O que eu deixei do carro? Não sei. Tá com ela? O que eu deixei assim? O que é, Matheus? Ai, minha filha. Ai, minha filha. Sai. Não, não, não. Vamos até, vamos até. Vamos. Vamos deixar daqui. Vamos, Matheus. Vamos, Matheus. Vamos. Vamos. Agora você tem tudo o que você merece. Bora pra trás, cara. Eu esqueci a tua bolsa ali, ó. Pega. Pega. Vai pegar. Eu vou pegar a chave? Louco. Ah! 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 Ah!